O sorriso do vosso encanto, Edi Jardias de Vasconcelos, Deus, você está sempre presente dentro da minha alma, presa no meu coração. É o meu pensamento, sendo a vossa pessoa a fonte das minhas emoções. Você é o encantamento do meu sorriso, a face do meu rosto, o meu sonho de menina, a minha doce imaginação, o meu mundo colorido, o azul do infinito, o hidrogênio do sol. Você é o brilho das estrelas, magnetizando o universo. Linda como uma flor, uma pétala de ouro, o meu templo desejado, você é a minha contemplação. Indeleva encanto, deliciosa mulher, exuberante, predileção. Magnitude serápica, incandescente, é o vosso afeto, Inefável sorriso, grandeza, predestinada, incomparável à vossa complacência. Te quero, você é o meu paraíso, paradisíaco. A minha deusa querida, seus lábios, o desejo dos meus sonhos. E de Jardias, de Vasconcelos.